Bom, e depois de Vingadores Ultimato? O que acontece no universo cinematográfico da Marvel? Vamos falar aqui, no 10 Fatos de hoje, os 10 filmes que estão por vir na Marvel. Seja bem-vindo ao Kriptonita 10 Fatos. Aqui a gente fala 10 de alguma coisa. 10 Fatos de alguma coisa e hoje é um especialzinho, 10 filmes da Marvel que estão por vir. Porque a Marvel confirmou pouquíssimos filmes, né? Depois do Vingadores Ultimato, ela tá guardando as 7 chaves do que está pra acontecer no seu universo. Agora que ela encerrou aí uma história longa com as Joias do Infinito, com Thanos e com os 3 principais Vingadores. E vamos lá, pro primeiro deles, que esse já tá confirmado, já tá com data de estreia, tudo bonitinho. Homem-Aranha, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. É, Homem-Aranha já tá confirmado. Segundo o filme do Aracnídeo no universo cinematográfico da Marvel. Se passa logo depois de Vingadores Ultimato, eles já confirmaram isso. Ou seja, a gente sabe que o Homem-Aranha vai se salvar, nosso querido Peter Parker. E quase certeza absoluta que esse filme vai ser um filme bem à parte dos outros filmes da Marvel. Vai ser a história fechadinha lá dele. Apesar de que teremos Nick Fury fazendo o papel vai de mentor lá do Homem-Aranha nesse segundo filme. Né? Cadê Tony Stark? Não sabemos onde tá Tony Stark. Não sabemos se ele vai viver, se ele vai morrer. Que mara que ele vive. Um novo vilão será apresentado que é o nosso querido Mistério, né? Vivido pelo Jake Killer Hall, que eu só lembro do Tony Stark quando eu vejo esse cara. E o Michael Keaton também vai voltar como abutre. E eu tô com uma expectativa alta pra esse filme porque eu gostei muito, apesar de muita gente ter criticado, eu gostei muito do Homem-Aranha de volta pra casa. E se eles seguirem o mesmo parâmetro, eu acho que longe de casa vai ser tão bom quanto. Viúva Negra! Parece que finalmente a Viúva Negra vai ganhar o seu filme solo no cinema, né? Ela estreou lá no Homem de Ferro 2 em 2010. E agora parece que vai ter um filme que vai contar sua origem já no ano que vem, 2020. E vamos ver aí se o filme vai ser bom. Não sei se a Viúva Negra segura um filme sozinha, mas... Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tá brincando? Eu tô trabalhando. Bom, galera, os próximos filmes que eu vou falar aqui, até a gravação desse programa, é tudo rumor, tá? Nada confirmado, mas provavelmente vão acontecer. Pantera Negra 2. Você acha que Pantera Negra 2 não vai acontecer? Você tá muito enganado, né? Depois de ter feito sucesso que fez, bilheteria que fez, ganhou até Oscar. Vamos fazer uma continuação de Pantera Negra 2? Pois sim, com certeza. Não se sabe qual vai ser a data que vai estrear, mas vai ter. E tem muita coisa que eles podem abordar nesse filme, né? Podiam colocar a Tempestade, agora que a Marvel tá com a Disney, tá com os direitos, né? Dos X-Men. Coloca a Tempestade lá, né? Porque nos quadrinhos, pra quem não sabe, a Tempestade é a mulher de T'Challa, né? Do Pantera Negra, ela fica morando em Wakanda por muito tempo, se torna a rainha lá de Wakanda. Seria muito legal colocar mais a Shuri, né? Que é uma personagem sensacional, a irmã do Pantera Negra. Ou quem sabe até mesmo introduzir o Namor, né? Que é um dos personagens mais antigos da Marvel. Um personagem muito popular. E ele treta com o Pantera Negra nas histórias em quadrinhos. Então, seria interessante colocar o Namor nesse Pantera Negra 2. E quem sabe futuramente fazer um filme do Namor. Olha eu, dando as ideias aí, pra Marvel. Mata logo esse cara. Outro filme que também deve ganhar uma continuação é o Doutor Estranho, com o Doutor Estranho 2, né? Mostrando ainda mais esse lado místico, esse lado mágico da Marvel no cinema. E continuando a história aí do Doutor Estranho. Afinal, ele tem que deter agora o Barão Mordo, né? Que no primeiro filme era ser um amiguinho e depois ele trai, né? A gente tem que ver essa luta aí no cinema. Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça pra este mundo. Os Eternos. É, isso aí tá na mídia há muito tempo que a Marvel tá querendo fazer um filme com esse grupo de heróis. Que não é tão conhecido, né? Os Eternos são os primeiros humanoides habitantes da Terra. E eles foram feitos experiências com eles. Eles foram mudados geneticamente por antigos deuses. E ganharam poderes. E eu vou contar a história dos Eternos completa aqui no Kriptonita futuramente. Você pode ficar sossegado. E a Marvel quer trazer eles pro cinema. E eu apoio, porque os Guardiões da Galáxia também não eram nem um pouco conhecidos. Depois que estrearam no cinema, todo mundo sabe quem é Guardiões da Galáxia. É legal apresentar novos grupos de super-heróis. E não ficar só nos mesmos. Então, é uma ótima ideia pra próxima fase da Marvel no cinema. É claro. Guardiões da Galáxia 3. Sim, Guardiões da Galáxia 3 vai acontecer. Passou por vários problemas, mas vai acontecer. Era pra acontecer logo no ano que vem, em 2020. Mas, vocês sabem. Teve o problema do James Gunn. Que ele saiu da Marvel. Agora ele voltou pra direção de Guardiões da Galáxia 3. E esse filme tem que acontecer. Apresentar o Adonarock finalmente. E é um filme que eu tô muito esperançoso. Você está certo. Nova, Nova, Nova. O Nova, quem não conhece o Nova? O Nova participou do Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. O Gavin Feige, que é o grande cabeça por trás do universo cinematográfico da Marvel. Já deu entrevistas aí falando que eles estão pensando na possibilidade de fazer um filme desse herói. Que é um menino normal nas histórias de quadrinhos. Ele é um menino que ganha poderes intergalácticos. E é uma espécie de policial intergaláctico. E parece ser uma história bem interessante. Mais um novo herói pra eles apresentarem no cinema. Um herói muito querido por muitos fãs. E a gente espera aí um filmezinho do Nova, sim. Vamos falar de Quarteto Fantástico. Por que não? Por que não? A Disney já está e a Marvel já está com os direitos do Quarteto Fantástico. E nessa próxima fase tem que ter um Quartetinho Fantástico. Eles precisam de um filme decente. Eles nunca tiveram um filme decente, gente, no cinema. E é uma das principais equipes das histórias da Marvel nos quadrinhos. A primeira equipe criada pelo Stan Lee. Eles merecem ser mostrados de uma forma digna no cinema. E nada como chegar com eles nessa quarta fase da Marvel aí. Colocar... Meu, eu até espero. Olha eu viajando aqui, ó. Imagina uma cena pós-créditos de Vingadores Ultimato. Fazendo alguma... Não precisa nem mostrar. Mas fazendo alguma referência ao Quarteto Fantástico. Eu já ficaria nas nuvens. Meu Deus, obrigado! Bom, já que eu falei de Quarteto Fantástico. Outro filme para a próxima fase da Marvel no cinema é os X-Men, né? Os X-Men tem vários filmes aí com a Fox, né? Alguns filmes bons, outros ruins, outros péssimos. Mas está na hora da Marvel meter a mão nesse X-Men. Rebutar tudo e fazer um filme legal. Um filme adulto. Um filme do X-Men que nós queremos ver há muito tempo. Porque a gente não vê um filme bom do X-Men já faz um tempo no cinema. Vamos combinar. E para fechar esses 10 fatos aqui de próximos filmes da Marvel no cinema. Vamos falar dele? Surfista Prateado. Que também agora já está com a Marvel. É um herói muito importante nas histórias em quadrinhos, né? Fazer um filme mais intergaláctico também do Surfista Prateado seria muito interessante. Um personagem novo para eles introduzirem, né? O Surfista Prateado foi pouquíssimo trabalhado no cinema. Teve aquela sequência horrorosa do Quarteto Fantástico com o Surfista Prateado antigamente no cinema. E a gente espera também que, assim como o Namor, introduzir um outro herói também nessa outra fase da Marvel, né? Este é o fim para nós dois. Bom, galera, e esse foi o nosso 10 fatos, 10 filmes da Marvel que estão por vir. Claro, já falei aqui, é tudo boato. A gente nenhum está continuando o Homem-Aranha, nenhum está realmente confirmado. Mas eu tenho certeza que esses filmes vão rolar em algum momento, tá? Em algum momento a Marvel vai acabar anunciando esses filmes aí. E você, que filmes você quer ver da Marvel aí nos próximos anos, né? Já encerrou a primeira etapa, vamos começar uma nova etapa aí com novos heróis. Eu queria muito Guerras Secretas, mas agora os escrutão do bem. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. Deixa seu like se você gostou do vídeo, comente aqui os filmes da Marvel que você quer ver e se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Muito obrigado a você, até o próximo Kriptonita. Fui. Fui.